E já começa de vez em pouco com muita notícia legal, com muita notícia boa, sempre é assim né, amanhã daqui da TV em Tempo, SBT Manaus sempre começa com muitas informações, os dois boletins primeiros antes do agora e depois vem o agora com muita informação de polícia, sobre comunidade, interação com você daí de casa, com muitos prêmios né Marcinha? Sempre, tudo de bom e tudo melhor pra você que acompanha o programa da comunidade, pra você que é telespectador assido aqui do programa, pra você que assiste todos os dias, tem muitos prêmios, tem agora premiado, tem uma série de quadros pra te divertir e principalmente pra que você participe conosco aqui do programa da comunidade. Você que tá aí acompanhando a gente sabe que semana passada a gente apresentou a Miriam, a Miriam ela tava no quadro, ela está no quadro, agora vai e a gente apresentou a Miriam na semana passada, olha aqui a Miriam Val, dá uma olhadinha aqui na tela todos vocês ó, a gente acompanhando aqui o vídeo da Miriam, ela sendo apresentada né, tá sendo apresentada aqui ó, mostrando ela na academia. Ela é cobradora, ela é cobradora, sempre se cuidando a Miriam né, sempre cuidadosa consigo mesma, ela malha, ela tem filhos, ela é mamãe, é trabalhadora, é batalhadora, extremamente simpática. E aí a Miriam pra participador agora vai, ganhou um banho de loja lá da Reverso. Ganhou um banho de loja da Reverso, ela foi lá, falou com a dona... Lene Nascimento. Lene Nascimento, né, dona Lene Nascimento sempre trata muito bem seus clientes, inclusive aí um trato especial né, olha você tá acompanhando a Lene ali ó, dando a dica pra que a Miriam usasse aí um look adequado né Massa, usasse um look assim que ficasse bem, vamos dizer assim. Dentro das características dela né. Exatamente, não perdendo as características né, o perfil dela, a posição. E a Lene Nascimento, ela é importante ali porque ela traz pra gente, ela mostra com a pessoa que participa o que cai bem e o que não cai. A gente, por exemplo, eu nessa altura do campeonato já sei o que eu não posso vestir. Tem uma coisa que me incomoda muito, que é um pouquinho, eu tenho um pouquinho de quadril assim largo, então eu não posso botar a calça muito apertada, até porque o Ivan ainda vira pra mim e fala, teus quartos ficam maiores que a televisão né, então a Lene tá ali pra isso né, a Lene Nascimento lá da Reverso que fica no iShopping, ela tá ali pra justamente dar essa dica pra quem vai comprar lá na loja Reverso. Isso é legal né, isso é legal também porque você que tá aí de casa também tá acompanhando o quadro Agora Vai com a Miriam e fica também recebendo umas dicas aí pra você montar o seu look né, pode procurar, procurar aí a Lene lá no iShopping. No iShopping na loja Reverso e não foi só isso não, a Miriam foi lá com a Lene na Reverso que fica no iShopping, saiu de lá e lá do lado da rua, numa rua ao lado, fica a Carol Beauty Center e é Carol Nascimento. E não é todo mundo a mesma família do Ivan Nascimento, mas cada um tem o seu nascimento separado e ela foi lá também, lavou o cabelo, Walter fez luzes, cortou, fez escova e ficou linda, aprimorou a beleza dela, porque ela já é linda. Isso aí, destacou os olhos né. Isso. É cor de mel que chama, é essa a cor mesmo? Cor de mel. Cor de mel né. E você tá acompanhando aí, olha, todo o trabalho dos profissionais lá da Carol Beauty Center, que é a Carol Nascimento, que tá no comando lá, essa que você tá vendo aí ó, você tá vendo aí as imagens, essa loura aí. É a Carol. Acessorando de perto ali o trabalho com a Miriam, viu, Walter. Acompanhando, olhando todos os detalhes, viu que ela, ela mesmo coloca a mão na massa, ela vai lá, ajuda, interage com o cliente. A gente sabe que o olho do dono é que engorda o gado, né, e ela tá lá, olha, botando a mão na massa. Carol, olha aí a Carol falando, ó, tá vendo, que é a proprietária, tá vendo, a proprietária lá da Carol Beauty Center, dando aquelas dicas também, viu. Nesse momento ela tá dizendo aí, agora Miriam, agora vai. Agora vai, Miriam. Que é o novo nosso quadro. Olha aí, e depois desse trabalho todo da Miriam, depois que a Miriam foi lá na Lênia Nascimento, lá na Reverso, com a Lênia Nascimento, foi lá com a Carol Beauty Center, com a Carol Nascimento, a Miriam ficou um espetáculo. Agora a Márcia também. Ela já era linda, né? A gente, vale até a pena a gente fazer o convite também, pras pessoas que estão participando, pras pessoas que estão assistindo aqui o programa, pra que elas também entrem em contato com a nossa produção, através do nosso WhatsApp, pra participar também do Agora Vai, né, é aberto esse quadro pras pessoas que estão assistindo o programa, né. Exatamente, quem tiver interesse, tanto homem quanto mulher, pode mandar sua foto e dizer que quer participar do Agora Vai, como a Miriam fez. E a Miriam ficou um espetáculo. Vamos ver como é que a Miriam ficou depois desse banho de loja, esse banho de beleza do Carol Beauty Center. Olha, essas imagens que ela tava aqui, com a gente aqui no estúdio, né. Na semana passada. Olha só, todo o charme da Miriam. Linda, né? Ficou legal, ficou bonito, né? Ela é linda, a Miriam é linda. A gente, olha, a gente, a gente não faz, a gente aqui acentua a beleza que você tem. Você tem que ser bonito do jeito que você é, e a Miriam é linda, tem os olhos cor de mel, como o Walter muito bem lembrou. Cinturinha fina, uma pessoa super simpática. Foram mais de 40 pessoas que mandaram fotos querendo a Miriam. Só que na semana passada não deu muito certo, os dois que vieram aqui e tal, e é por isso que a Miriam faz parte de novo do nosso quadro. E a página virou, né? A página virou. A página virou, a fila anda, é assim que eu vi, foi, 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 se era melhor assim, porque quando a gente tá querendo uma coisa que Deus sabe que não vai dar certo, ele tira do nosso caminho. Na hora. Porque tem coisas da vida que a gente não perde, a gente se livra. A gente vai percebendo que a Miriam ficou legal, ficou bem bacana. E aí, claro, você que tá interessado, como recebemos aí muitas, muitas mensagens, né? Pessoas interessadas em conhecer a Miriam, você daí de casa. Então, olha só essa elegância que ficou aqui com a gente, a Miriam, super simpática, ficou muito bonita mesmo, bem assessorada por todos os profissionais que acompanharam. Não é isso, Márcia? Exatamente. Todos eles acompanharam a Miriam pra poder acentuar essa beleza toda da Miriam. A gente tá esperando pelo seu, pela sua mensagem. Você que quer conhecer a Miriam, você que tá interessado na Miriam, conhecer a mulher maravilhosa que a Miriam é. Porque nós já conhecemos, nós já sabemos que ela é uma pessoa excepcional. Então, você pode mandar sua foto dizendo, eu quero conhecer a Miriam no quadro Agora Vai. Porque ela vai tá aqui hoje, de novo. A gente vai mostrar pra você a Miriam hoje, de novo, aqui no programa da comunidade. E você que tá aí do outro lado, manda sua foto, dizendo, eu quero conhecer a Miriam no Agora Vai pro nosso WhatsApp. 991537959. Você que é menina, vai sabendo aí que também pode mandar a sua foto pra participar de uma outra edição do Agora Vai. Vocês homens, também. Vocês que querem participar do Agora Vai em uma outra edição, também podem mandar a foto pro 991537959. Eu já tô ansiosa pra ver a Miriam de novo, Valter. Olha, pessoal, pra você participar, participe mesmo do quadro Agora Vai, que esse quadro aí, que a gente, como é que a gente fala, tia? Vai arranjar a... Vai dormir de coxinha, vai arrumar aquela pessoa que você vai dormir de coxinha. A tampa, não, o outro lado da laranja. A cara da... A banda da laranja, a banda da melancia, a banda da maçã, o que importa que você acha a sua banda. São muitas as dicas que você acompanha sempre aqui no nosso programa. E atenção, olha, 11 horas e 9 minutos, uma outra dica aqui pra você, rapidinho aqui, ó. Acompanha aqui, rapidinho. Porque hoje recebemos aqui um vale-almoço de R$6,50 do Naoca Restaurante. Cadê os aplausos, Ricadinho? Olha aí, vale-almoço no valor de R$150,00 pra você daí de casa. Ligue agora, é só ligar e participar. 3307-39-51, 3307-39-52. Na hora que você ligar, não vai dizer alô. Alô, você vai ter que falar Naoca Restaurante, ok? Então, olha, o Naoca fica na Rua Juruá, número 660, lá no Vira Alves. Procure lá, nossos amigos da Naoca Restaurante. Telefone 31313000. 313131000. Quer reservar um almoço ou um jantar? É só ligar lá pro 31313000, lá com nossos amigos da Naoca Restaurantes. E que hoje, tá oferecendo aqui esse vale-almoço no valor de R$150,00. Tem muita coisa boa acontecendo hoje, né, Marcelo Asmar? Ixi, só tem! E além de tudo isso, que é maravilhoso, que a gente traz pra você, que é telespectador do Programa da Comunidade, hoje ainda tem Segredo do Cofre também. Eu tô aqui ansiosa, esperando pela sua animação. Porque é graças à sua animação que a gente ganha dica, viu, Walter? Então, hoje tem tudo isso aqui no Programa da Comunidade. E, claro, também tem os nossos destaques. Vamos lá, vamos conferir o destaque de hoje. São 11 horas e 11 minutos. Olha só, o perigo sobre a Ponte Rio Negro. Você que trafega na Ponte Rio Negro, que vai ali, é, pras áreas metropolitanas, é, pras áreas do interior de Manaus, que passa pela Ponte Rio Negro, os motoristas passam ali pela ponte e estão reclamando pela falta de iluminação, que isso causa risco de acidentes e de roubos, Marcelo Asmar. E aí não é só isso não, a gente vai trazer também na nossa ronda policial, a gente vai pra Parintins, vai trazer as informações de duas pessoas que foram presas, acusadas de furtos à casa da cidade. Casas da cidade que foram aí arrombadas por essas duas pessoas, esses dois homens aí, eles são acusados de vários assaltos, Walter. Pois é, Márcia, a gente continua também na expectativa sobre aquele incidente que aconteceu no último domingo, né, depois da chuva, sobre um menino de seis anos e caiu em um bueiro, lá no bairro do Mutirão, zona norte da cidade, está desaparecido e os bombeiros, assim também como familiares e vizinhos procuram. Só que, olha só, o lixo no Igarapé também causa dificuldades para encontrar o corpo da criança. Infelizmente, Walter, essa é uma das dificuldades que os bombeiros estão enfrentando para tentar localizar o corpo desse menino de seis anos que foi tragado por um bueiro no Mutirão. Volta pra mim que a gente tem mais ronda policial no programa da comunidade dessa vez. Olha só essa história. Homem com transtornos mentais é morto com um tiro no peito depois de jogar pedras em viatura da polícia. Eu não sei se os policiais confundiram as pedradas com tiros, eu sei que eles acabaram acertando esse homem, que era um homem que era doente mental, diagnosticado com doença mental no peito e ele morreu na hora. Olha só, a informação de polícia que chega pra gente também aqui na nossa redação é que na noite de ontem mais duas pessoas morreram, foram registradas de morte na zona norte da capital. Duas pessoas. Pois uma era uma discussão aí com um cunhado que estava em liberdade condicional e um outro homem que foi encontrado dentro da casa dele com duas marcas de facadas no abdômen. A ronda policial não para aqui, Marcelo Asmar. Não para, Volta. Essas e outras informações você vai acompanhar no programa da comunidade. Esse programa que a gente prepara com o maior carinho, com o maior capricho pra você que está do outro lado e que também tem denúncia da comunidade. Esse é o Agora que já começou. Música Fazer 13 minutinhos você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazendo informações de comunidade. É, você que liga pro nosso WhatsApp, você que liga pro nosso telefone de 330739-51-3307-3952, liga, manda mensagem também pelo nosso WhatsApp 99153-7959, fazendo a denúncia da infraestrutura, reclamando aí da sua comunidade, reclamando que está esburacada a rua. A atenção que a gente vai trazer a denúncia lá do Nova Vitória. Um barranco ameaça desabar e, claro, traz preocupações aos moradores do bairro Nova Vitória, na zona leste da capital. Eles têm medo que tudo desabe, a casa seja levada pelo buraco e eles acabem ficando sem nada. Eles reclamam a falta de atenção do poder público. São 11 horas e 14 minutos. É a denúncia da comunidade que a gente acompanha agora na tela. São pelo menos oito casas que estão em risco de desabamento. Uma delas já teve parte da estrutura comprometida. É a casa da dona Amônica, que teme pela vida da família dela. E a gente não consegue ver aqui, onde o barro arriou, imprensando aqui a parede que era de madeira. A dona Amônica, que mora mais com os filhos e o esposo, precisou retirar toda essa parte aqui do quarto da filha. Inclusive, ainda está aqui a telha. E o outro lado da casa dela está a um pouco mais de um metro, aqui do barrancão. Com o risco também de desabar para o outro lado. Eu me desespero da maneira que essa situação aqui está difícil. A solução que eu estou precisando neste momento é que eles me ajudassem, ou que eles viessem me dar um lugar para me morar. Eu não quero que seja lá um palácio, não. Mas que dê para mim morar em um lugar melhor do que esse aqui. A filha da dona Amônica, que está grávida de seis meses, mora em uma das casas e viu quando tudo aconteceu. No momento eu estava dentro da minha casa, do meu quarto, e eu ouvi o barulho e desabou. Minha filha de nove anos estava dormindo, tinha acabado de levantar para tomar café, e quando eu ouvi o barulho, eu continuei aí dentro. Minha mãe até me chamou, mas eu continuei. Foi quando desabou e eu estava aí dentro. Esta moradora estava em casa com os filhos, quando o barranco desabou. Foi de noite isso, quando a água, a lama, entrou para dentro da minha casa, nós estávamos tudo jantando. Aí quando eu vi, o vizinho disse assim, olha, tua casa vai estar lagando. Aí nós corremos para cá, a água já estava dentro, com lama e tudo. Segundo os moradores, a Defesa Civil já esteve no local e fez levantamento técnico da área, constatando o risco iminente de desabamento. As famílias querem sair do local de risco, porém, não tem para onde ir. Pois é, aí o Ivan acaba de falar comigo aqui no meu ponto, que é a voz do meu pensamento, pergunta de mim se eu já li a nota. Eu estava acabando de passar aqui a nota da Defesa Civil, e a Defesa Civil vem dizendo que, por exemplo, a dona Mônica, junto com a filha, foi orientada no dia 26 de março, que foi o dia que a Defesa Civil foi lá na residência delas, e orientou as duas para que elas saíssem do endereço delas. Se eu não me engano, uma das pessoas conseguiu ir para a casa da mãe, eu acho que é a dona Mônica, mas são oito famílias que estão ali. E aí a Defesa Civil diz que fez um cadastro dessas famílias e levou para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, para que tomasse a SEMAG, para que tomasse providências. Mas e aí? Orienta essas famílias a sair da casa delas, para ir para a casa da mãe, para ir para a casa de um parente, e quem não tem o parente vai fazer o quê? Vai ficar quanto tempo aí esperando? A gente vê aí essa situação com bastante preocupação, porque desde 2014, a Defesa Civil está informando que foi de novo, agora em 26 de março, até o endereço aí no Nova Vitória, para poder fazer novamente um cadastro dessas famílias. Agora, desde 2014, que a Defesa Civil pontua, busca e mapeia todos os endereços que estão em risco de desabamento e, portanto, em risco de morte. Eu não estou brincando. É risco de morrer. Essas pessoas têm risco de morrer. São famílias que são crianças, mulheres grávidas, mulheres idosas, homens idosos, pessoas idosas. São famílias que precisam de ajuda. Agora, se alguém se atrever a dizer, por que eles estão morando aí? Por que o poder público os deixou morar aí? É importante que se diga isso. É importante que se diga que o poder público tem o chamado poder de polícia. Sabe o que significa o poder de polícia? Não é que eles vão sair prendendo ninguém, não. O poder de polícia é aquele que determina que o poder público, por meio dos seus gestores, tanto os municipais quanto os estaduais, eles podem ir até o local e obrigar as pessoas a saírem. Nesse caso aqui. É o mesmo poder que determina o fechamento de estabelecimentos que estão irregulares. Então não se pode agora, se o poder público dormiu e deixou que essas pessoas permanecessem aí nesses locais, agora o poder público vai ter que resolver o problema. Porque a legislação dá direitos a essas pessoas que são gestoras, a esses órgãos públicos, dá o direito de irem lá e evitar que o barraco seja construído, dá o direito de evitar que a casa seja levantada. Agora, se deixou que a casa ficasse nesse ponto, agora vai ter que resolver o problema das famílias. Porque o que não se pode é ver os cidadãos amazonenses, os cidadãos manauenses, morrerem soterrados ou caídos aí numa cadeira. Porque a dona Mônica está nas duas situações. Eu estava conversando com o Walter aqui, né, Walter? Quando a gente lê a matéria, nem sempre dá tempo de a gente ver as imagens. E no caso da dona Mônica, eu vi aqui as imagens e quando eu vi o início, eu não imaginava que ela também estava na pera do barranco. A dona Mônica, ela corre dois riscos. A casa dela pode ser soterrada pelo barranco de cima e ela pode desabar e cair buraco abaixo. Não é isso, Walter? É isso mesmo, Mônica. Eu estive lá na casa da dona Mônica, conversei com ela, conversei com os familiares dela, inclusive a filha dela conversou comigo. No momento que ela estava conversando comigo, ela estava mostrando ali um pouco de emoção pelo fato de que ela estava com os filhos em casa no momento daquela chuva que causou lá o desabamento do barranco e que ia também causar outras vítimas na casa dela. Ela preocupada, sem saber para onde ir. Ela me relatou que não tem lugares de parentes, familiares que possam acolher ela, porque não é só ela, tem os filhos dela também, tem o esposo. Então, assim, é uma situação realmente muito triste de a gente ver, a gente participar. E eu abro espaço também para dizer que essa reportagem, essa matéria de comunidade, a comunidade entra em contato com a nossa equipe, que está aqui todo o tempo, de prontidão a receber as informações e de ir, e se dispõe até aí na comunidade, verificar de perto a situação. A gente, como a gente sempre fala aqui, eu e a Márcia, a gente também não tem o poder de polícia. O que a gente tem é o poder de falar. Nós temos a língua bem grande mesmo, né? Para falar em situações difíceis que as pessoas vivem nas comunidades, principalmente nesses lugares sem a mínima infraestrutura. 11 horas e 21 minutos. Um bom dia para você. A polícia aqui, a ronda policial não para. E nós vamos agora, Marcelo Asmar, viajar de Manaus, lá para a Ilha Tupi na Barana, lá em Parintins, porque o nosso colega e amigo, Tadeu de Souza, tem informações sobre dois homens que foram presos, acusados de fazer vários arrombamentos na cidade. A gente vai conferir agora, aqui na tela. Uma onda de arrombamentos e de assaltos aqui na cidade de Parintins. A polícia conseguiu prender e apresentou, agora pela manhã, lá na terceira delegacia interativa, uma dupla que vinha realizando arrombamentos aqui na cidade de Parintins. Na tela do agora. A polícia apresentou, agora há pouco, na delegacia local, Robson de Souza Brandão, 20 anos, e Cleibson Soares de Souza, 18 anos. Eles vinham realizando uma onda de arrombamento na cidade de Parintins. Durante a prisão, os dois estavam com um televisor, que haviam furtado horas antes. A dupla será encaminhada ainda hoje para a unidade prisional de Parintins. Olha, esta é a rua Glaucio Gonçalves. O estado desta rua está causando transtorno para os seus moradores. A situação é grave, a rua está interditada, não passa carro. Para andar na rua tem que ir por cima. Volta essa imagem aí, volta essa imagem. Dessa imagem da moto, olha aí. A moto tem que ir por cima da calçada e os moradores cobram uma providência da Secretaria de Obras de Parintins. Moradores da rua Glaucio Gonçalves, no bairro Itaúda 2, Zona Oeste da cidade, estão cobrando providência da Secretaria de Obras de Parintins. A rua está há mais de três anos intransitável por causa desta vala. Esta moradora conta que já viu vários acidentes no local. Já caiu gente aí nessa lama de noite. Os alunos do SESC Lê vêm e passam por aqui de bicicleta, caem aí nessa lama. O secretário de Obras de Parintins, Luciano Saraiva, se comprometeu a iniciar hoje a recuperação da referida rua. Essa semana, mais tarde da terça-feira, a equipe já vai entrar na Glaucio Gonçalves. Estava com algumas programações na frente, mas essa semana já concluímos algumas ruas que a gente estava anterior a ela. E até terça-feira a equipe já vai começar a fazer a rua Glaucio Gonçalves. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu de Souza. Uma boa tarde para você. O nosso queridíssimo Tadeu de Souza, um guerreiro aí de Parintins. Ele que toca o programa Agora, Parintins. Uma boa tarde também a todos aí da Ilha Tupi na Barana. Olha só, Tadeu mostrando esses dois indivíduos aí que estão fora agora. Estão fora, estão agora na cadeia, presos por fazer diversos roubos na cidade. E aí, então parabéns também à Polícia Militar que está agindo em cima das denúncias. E o Tadeu de Souza mostrando para a gente essa reportagem, né? Falta de infraestrutura também em alguns bairros de Parintins. E a gente aqui tem essa responsabilidade de mostrar essa falta de infraestrutura. E a nossa equipe vai à rua mesmo, vai à procura das pessoas que estão sofrendo com esse tipo de problema, com a falta de infraestrutura. E aí em Parintins não é diferente. O Tadeu de Souza é realmente um guerreiro, não é isso? 11 horas e 24 minutos. Vou chamar você agora aqui, ó, pra ir aqui na Copa do Agora. Essa aqui é a Copa do Agora, onde tudo acontece, né? Os sorteios do Agora premiado. Aqui tem tudo bonitão aqui, tudo bonito, tudo bem organizado. Pra oferecer pra você sempre um bom prêmio. E eu tenho aqui o prêmio do... Olha o carinho, já tá pedindo ali pra mostrar. O prêmio do Agora premiado de hoje é aqui, ó. Restaurante Naoca, um vale-almoço no valor de 150 reais. É só entrar em contato. Ligue, ligue e participe. 3307-39-51. 3307-39-52. 39-52 é o Naoca Restaurante. Sabe onde fica o Naoca Restaurante? Fica lá no Vera Alves, na rua Juruá. Lá na rua Rio Juruá, rua Rio Juruá, lá no Vera Alves, número 660. Telefone pra você agendar um almoço ou um jantar lá em especial pra você daí de casa. Liga 3131-3000, não é isso, seu Ivan Nascimento? 3131-3000. E aqui o Naoca Restaurante oferece pra gente um vale-almoço no valor de 150 reais. E você daí de casa participa. Liga e participa. Quer outra dica legal? Fica de olho então na dica da Márcia Lasmar. Confira. Tô sabendo que se acorda de manhã e na hora que vai escovar o dente, fica olhando aquela entrada aqui no canto da cabeça, né? Aquele cabelo caindo demais. Tá caindo demais. Tá caindo além da conta. Então presta atenção nesse recado que eu tenho pra dar pra você. E Makeup Hair, o produto mais vendido para queda de cabelo, traz uma novidade pra você que sofre com queda de cabelo em excesso. E Makeup Hair, queda intensa. Eu vou explicar a diferença. O Makeup Hair, queda intensa, é recomendado para as pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso. Makeup Hair, queda intensa, é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair, queda intensa em 83% dos casos. Experimente. E Makeup Hair, queda intensa. Você vai se surpreender com os resultados. E Makeup Hair, queda intensa, é indicado para homens e mulheres. Comprove você também. A linha Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. A linha Makeup Hair tem a garantia de qualidade. Dive com Pharma. Walter, é contigo. Valeu, Maci. É o seguinte, olha, não troque de produto e não troque de canal. São 11h27. É o seguinte, se quiser me falar o seguinte, que o vale-almoço de hoje do Naoca vai ter prioridade quem estiver fazendo aniversário hoje. Você que está acompanhando o programa da comunidade, é o seguinte, para participar aqui do Agora Premiado, olha só, do Agora Premiado, esse vale-almoço tem prioridade para quem esteja fazendo aniversário hoje. Então tem que comprovar na carteira de identidade, tá ok? Tem que comprovar. Está fazendo o carlinho aniversário hoje? Todo mês o carlinho faz aniversário. É um fenômeno. Olha, vou trazer você aqui para o meio porque é o seguinte, logo após o intervalo, logo após o intervalo, nós vamos ter assuntos sobre hipertensão. Você tem problema de hipertensão em casa? Tem dúvidas? Você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, nós vamos hoje falar sobre hipertensão após o intervalo. Dono Dagmar, só estava reclamando sobre a pressão alta, né? E outra coisa, você falou assim, ah, dá para você tirar a minha pressão? Não é tirar a pressão, é aferir, é aferir a pressão. Então daqui a pouco, após o intervalo, as dúvidas que você daí de casa tem sobre hipertensão, a gente vai tentar esclarecer aqui porque vamos estar recebendo uma convidada especial, uma especialista nesse assunto, daqui a pouco, após o intervalo, aqui no programa da comunidade. No Agora. Música 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 Música